Participe nas 16ª Jornadas Nacionais de Saúde, 17 de 20 de setembro de 2018, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. O programa científico contendo as 58 sessões, a informação sobre os 24 debates de políticas de saúde e a lista dos mais de 500 trabalhos científicos que serão apresentados está disponível no site do Instituto Nacional de Saúde www.ins.gov.mz. Inscreva-se e participe. Para mais informações, contacte pelo e-mail jornadasdesaude.com ou pelo telefone 849208321.